Olá você que frequenta meu canal Minuto com Regina Raco, para a gente trocar uma conversinha aqui sobre prazer e vibração. A vibração, ela traz um prazer a mais na brincadeira do casal. E se você está sozinha, aí melhor ainda. A vibração substitui aí, ó, te dá aí um gás a mais. Brinquedinhos que vibram. Tem uns maravilhosos. Tem um coraçãozinho. Esfriou a relação? Ou você está sozinha? Ó, vibração naquele lugarzinho que você sabe que é bem sensível? Use. Você não vai se arrepender. E para que você conheça melhor, eu vou deixar um link aqui embaixo. Entra lá. Não tem um não. São muitas opções. E eu tenho certeza que você vai começar uma nova coleção. Experimente só. Você vai gostar.